desesperança vai-te na asa negra da desgraça pensamento de amor sombra d'uma hora que abracei com delírio vai-te embora como nuvem que o vento impele e passa que arrojemos de nós quem mais se abraça com mais ânsia a nossa alma e quem devora dessa alma o sangue com que vigora como amigo comungue a mesma taça que seja sonho apenas a esperança enquanto a dor eternamente assiste e só engano nunca desventura se era silêncio sofrer fora vingança envolve-te em ti mesma ou alma triste talvez sem esperança haja aventura